Provérbios, capítulo 8 Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta Do lado das portas da cidade, à entrada da cidade, e à entrada das portas está gritando A vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens Entendei, ó simples, a prudência E vós, insensatos, entendei de coração Ouvi, porque falarei coisas excelentes Os meus lábios se abrirão para a equidade Porque a minha boca proferirá a verdade E os meus lábios abominam a impiedade São justas todas as palavras da minha boca Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida Todas elas são retas para aquele que as entende bem E justas para os que acham o conhecimento Aceitai a minha correção E não a prata E o conhecimento Mais do que o ouro fino escolhido Porque melhor é a sabedoria do que os rubis E tudo o que mais se deseja Não se pode comparar com ela Eu, a sabedoria, habito com a prudência E acho o conhecimento dos conselhos O temor do Senhor é odiar o mal A soberba e a arrogância O mau caminho e a boca perversa Eu odeio Meu é o conselho E a verdadeira sabedoria Eu sou o entendimento Minha é a fortaleza Por mim Reinam os reis E os príncipes Decretam justiça Por mim Governam príncipes E nobres Sim Todos os juízes da terra Eu amo aos que me amam E os que cedo me buscarem Me acharão E riquezas em honra estão comigo Assim como os bens duráveis E a justiça Melhor é o meu fruto do que o ouro Do que o ouro refinado E os meus ganhos Mais do que a prata escolhida Faço andar pelo caminho da justiça No meio das veredas do juízo Para que faça herdar bens permanentes Aos que me amam E eu encha os seus tesouros O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos Desde então e antes de suas obras Desde a eternidade fui ungida Desde o princípio antes do começo da terra Quando ainda não havia abismos Quando ainda não havia fontes carregadas de água Antes que os montes se houvessem assentado Antes dos outeiros Eu fui gerada Eu fui gerada Ainda ele não tinha feito a terra Nem os campos Nem o princípio do pó do mundo Quando ele preparava os céus Aí estava eu Quando traçava o horizonte Sobre a face do abismo Quando firmava as nuvens acima Quando fortificava as fontes do abismo Quando fixava ao mar o seu termo Para que as águas não transpassassem o seu mando Quando compunha os fundamentos da terra Então eu estava com ele E era seu arquiteto Era cada dia as suas delícias Alegrando-me perante ele em todo o tempo Regozijando-me do seu mundo habitável E enchendo-me de prazer com os filhos dos homens Agora, pois, filhos Ouvi-me Porque bem-aventurados Serão os que guardarem os meus caminhos Ouvi a instrução E sede sábios Não a rejeiteis Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos Velando as minhas portas cada dia Esperando as ombreiras da minha entrada Porque o que me achar Achará a vida E alcançará o favor do Senhor Mas o que pecar contra mim Violentará a sua própria alma Todos os que me odeiam Amam a morte Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal